Três, na quarta vez, quando chega alguém me empresta, ele me empresta! Três, na quarta vez, quando chega alguém me empresta! Três, na quarta vez, quando chega alguém me empresta! Três, na quarta vez, quando chega alguém me empresta! Três, na quarta vez, quando chega alguém me empresta! Três, na quarta vez, quando chega alguém me empresta! Três, na quarta vez, quando chega alguém me empresta!